Oi, pessoal! Meu nome é Ana Cotinga, eu sou médica paliativista em Londrina, no Paraná, e eu quero convidar você para estar comigo e centenas de outros paliativistas no 9º Congresso Brasileiro de Cuidado Paliativo, que começa amanhã na cidade de Curitiba, aqui no Paraná também. Terei a honra de falar nesse evento sobre a terapia da dignidade e também sobre conflitos dentro das equipes interdisciplinares de cuidados paliativos. Esse evento está sendo preparado a muitas mãos, com muito empenho e muita dedicação para trazer o que há de melhor e mais novo dentro da área dos cuidados paliativos no Brasil e no mundo. Esperamos você lá!